Havendo o número legal e sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a sessão. A presidência convida o senhor deputado Cosolino para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Senhor presidente, a ata reflete com exatidão o ocorrido na 65ª sessão ordinária que, iniciada às 14 horas, foi encerrada às 16 horas e 6 minutos. Lida e aprovada a ata, passa-se ao expediente inicial. O primeiro orador inscrito é o nobre deputado Vinícius Cosolino. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, deputado Luz Paulo, senhoras e senhores deputados, servidores desta casa, demais presentes e telespectadores da TV Alerj, boa tarde. Eu, como deputado estadual, represento a integridade da população do Estado do Rio de Janeiro. Mas é evidente que cada um dos 70 deputados desta casa sabe a forma que alcança a legitimidade para chegar até aqui. E, no meu caso, entre outras bandeiras, defendi em minha campanha eleitoral que levaria recursos para o município de Magé. Tive 70.270 votos, sendo 56.655 apenas no meu município, Magé. Ou seja, 80% da minha votação veio daquela cidade. E tenho muita honra e muito orgulho em ser o deputado mais votado da história do meu município, de longe. E eu não poderia fazer diferente se não levar o meu prefeito, Renato Cosolino, em maio de 2023, no início do meu mandato, até o governador Cláudio Castro e compor as prioridades do meu mandato. Afinal de contas, foi isso que eu prometi na minha campanha eleitoral. Tem uma música, deputado Luiz Paulo, que diz o seguinte, quem honra o compromisso tem do povo aprovação. Naquela oportunidade, o prefeito Renato Cosolino e eu pactuamos com o governador um pacote de obras a serem executadas pelo governo estadual visando o desenvolvimento de Magé. Entre elas, o Centro Memorial Mané Garrincha, o restauro da primeira estação ferroviária do Brasil, da Estrada de Ferro Barão de Mauá, que fica em Guia de Pacobaíba, obras de drenagem, saneamento e pavimentação de diversos bairros do 5º Distrito. Posteriormente, já neste ano de 2024, após eventos climáticos que deixaram a cidade debaixo d'água e levaram a decretação da situação de emergência, também fui até o gabinete do governador, tive uma audiência com ele e solicitei sair de lá com a promessa da construção de mais duas pontes e de uma obra importantíssima, todas em caráter emergencial, de uma obra da contenção de um dique, o dique do Rio Roncador. Se esse dique romper a cidade inteira, numa chuva igual teve em março deste ano, ela fica debaixo d'água. E, desde então, desde maio de 2023, eu tenho vivido aqui, como parlamentar, um verdadeiro teste de paciência. A vigência do decreto de situação de emergência, exarado em Magé, pelo prefeito, e homologado em sede estadual, cessou, e as obras que seriam contratadas de formas emergenciais, estão seguindo o demorado fluxo de contratação. E todas as outras obras que foram prometidas desde maio de 2023, elas também esperam o seu trâmite, porque estão paralisadas, segundo o governo, pendendo de disponibilidade orçamentária. Ou, pelo menos, é isso que o Executivo tem alegado. E, deputado Luiz Paulo, para a minha surpresa, e de muitas outras pessoas, foi publicado o edital de audiência pública número 001, de 2024, do Instituto de Estadual de Engenharia e Arquitetura, que tem como objeto a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de apoio técnico para o desenvolvimento de projetos, operação e gerenciamento do Labim RJ, que pretende atender todas as secretarias de Estado em 92 municípios, cujo valor global é de incríveis R$ 792.611.053. Vossa Excelência, hoje, fez uma questão de ordem na CCJ, e a comissão aprovou, por unanimidade, comissão presidida pelo deputado Fred Pacheco, naquela oportunidade, aprovou que fosse remetido ao Tribunal de Contas do Estado, com meu voto, uma auditoria sobre esse certame. E por que eu votei a favor, deputado Luiz Paulo? Justifiquei também naquela oportunidade, porque eu entendo que, a partir do momento que um edital desse, para realizar projetos, está disputando recursos do Tesouro com os meus projetos, aliás, os meus projetos já estão prontos, atravancados por disponibilidade orçamentária. Vejamos bem, esse edital de licitação, que foi publicado, na verdade, um chamamento de audiência, ele é para contratar a elaboração de projetos, ele não é para executar os projetos. É como se o Estado não estivesse numa crise fiscal, é como se estivesse tudo muito bem, é como se nós estivéssemos nadando em rios de dinheiro, com dinheiro sobrando, para concluir, seu presidente. E... Foi o telefone, desculpa. E pudéssemos ficar pagando 790 milhões de reais. Eu não tive muito tempo para analisar todo o processo, mas o estudo técnico preliminar revelou quais os lugares serão contemplados com esses projetos. E os meus projetos que estão prontos, paralisados, na Secretaria de Cidades, não por culpa do secretário que administra aquele órgão, aliás, é muito diligente, deputado Douglas Ruas, que está de parabéns por todo o seu empenho, dedicação à frente daquela pasta. Mas os meus projetos estão lá parados por falta, supostamente, de recursos orçamentários. E... Eu votei favorável hoje na Comissão de Constituição e Justiça, porque acho realmente que esse edital precisa passar por um crivo da Corte de Contas sobre a sua legalidade e economicidade. Agora, falta a boa vontade do governo para resolver os seus compromissos. Eu disse aqui que a música diz quem honra o compromisso tem do povo aprovação. Mas eu não estou vendo por parte do governo honrar os seus compromissos com a representatividade imagena esta casa. Por exemplo, se eu for ver o que tem de disponibilidade orçamentária na Secretaria de Estado de Infraestrutura e Cidades, administrada pelo senhor Uruan Andrade, apenas no programa de trabalho de implantação de projetos de infraestrutura, existe um crédito disponível de R$ 83.375.842. Se formos falar das fontes de recursos, na fonte 145, que é a fonte de recursos da SEDAI, da venda, da concessão das distribuidoras de água, das empresas de saneamento, tem R$ 92.616.941,00, todos esses recursos passíveis de remanejamento para a Secretaria de Estado de Cidades, ou, enfim, são medidas simples, mas que não são executadas. E eu fico aqui vendo que nada é resolvido, enfim, eu espero do governo, com este deputado, que aqui fala nesta tribuna, que sempre apoiou este governo, e está se sentindo muito desprestigiado, basta ver esse estudo técnico preliminar publicado sobre esse chamamento de audiência pública do Instituto Estadual de Engenharia, que contempla vários municípios, pista de skate, cinema e cultura, mas não contempla nada de Magé, então, eu gostaria de saber que preconceito é esse com o município de Magé, porque lá o governador teve 70% dos votos válidos no primeiro turno, inclusive eu trabalhei muito para ele, e eu estou me sentindo extremamente desprestigiado, e paciência tem limite, e eu não vou esperar para sempre. Muito obrigado, deputado. Eu que agradeço a sua participação, convido o deputado Vinícius Cosolino a assumir a presidência para que eu possa fazer uso da palavra. e eu vou falar sobre isso. Próximo orador inscrito, deputado Luiz Paulo, vossa excelência dispõe do tempo regimental. senhor presidente, do expediente inicial, deputado Vinícius Cosolino, senhora deputada Tia Ju, senhores deputados, senhoras e senhores deputados, caiu papel por tudo quanto é lado. Senhoras e senhores deputados que nos assistem de forma presencial ou remota, intérprete da língua de Libras, que leva a nossa voz aos deficientes auditivos, senhoras e senhores telespectadores. Deputado Vinícius Cosolino, estava a vossa excelência presente na Comissão de Constituição e Justiça em reunião realizada hoje às 11 horas da manhã, quando pedi uma questão de ordem para a Comissão de Constituição e Justiça apreciar o meu ofício número 60 de 1º de outubro de 1924, isto é, do dia de ontem, que protocolamos lá na CCJ para que a CCJ pudesse, nessa questão de ordem, deliberar para solicitar ao Tribunal de Contas do Estado a realização de uma auditoria num surpreendente contrato que poderá se adivir de um edital publicado pelo governo do Estado, porque é o Instituto de Engenharia e Arquitetura, que é vinculado à Secretaria de Infraestrutura, edital de 762,6 milhões de reais para contratar uma empresa que forneça consultoria e difusão da tecnologia BIM, Building Information Modeling. que evidentemente trata da modelagem de projetos de construção em toda a estrutura administrativa do governo estadual, não é só na Secretaria de Infra, não, em toda a estrutura, englobando, evidentemente, todas as instituições da administração direta e indireta, fundações, etc., autarquias, que façam projetos e obras e estende a possibilidade de adesão também aos 92 municípios. Então, basicamente, é um contrato que começaria com 762,6 milhões de reais, mas, dependendo do nível de adesão, ele pode ter valores estratosféricos. Imagine que o município de Magé resolva aderir a essa tecnologia e contratar lá, nessa metodologia, para o projeto de acompanhamento de uma centena de logradores públicos que serão drenados e pavimentados. Ele vai ter que aderir e pagar. Então, esse contrato vai crescendo, como se fosse um grande contrato de adesão. Ora, é inusitado, o Instituto de Engenharia e Arquitetura não tem quadro suficiente, então, nesses contratos, possivelmente, estarão alocados mão de obra, mão de obra técnica, mão de obra administrativa, suporte de veículos, etc. É como esse contrato fosse um Estado em paralelo. E o mais grave, deputado Cozulino, que, em 2022, esse Instituto, ligado à Secretaria de Obras, à época, fez um contrato de 92 milhões. com a PUC. Também achei o contrato estranho, aprovei na Comissão de Tributação, não só esse, mas outros contratos, um pedido de auditoria. O Tribunal auditou o contrato de 22, constatou uma série de irregularidades e sustou o contrato no meio do caminho. Aí eu me pergunto, uma tecnologia, a BIM, é um modelo que faz projetos em três dimensões, bem sofisticado, que precisa as pessoas fazerem cursos para poder aplicar esse modelo. mais o hardware, o software, se for adquirido em 92, não precisa adquirir novamente agora, ou vai pagar duas vezes pela mesma composição estrutural desse modelo. Então, está tudo muito estranho. E como está marcada a audiência pública, a licitação ainda não ocorreu, e o próprio tribunal analisa os editais do Estado, essa auditoria servirá se tiver alguns caminhos para serem corrigidos, para corrigi-los. Se tiver que ser cancelado, para cancelá-lo. Então, submetido este ofício à Comissão de Constituição e Justiça, presentes seis parlamentares, deputado Fred Pacheco presidindo, deputado Amorim também estava presente, deputado Mink, deputada Élica Taquimoto e vossa excelência, que, inclusive, se pronunciou positivamente sobre a matéria, foi aprovado por seis votos de todos os presentes, encaminhamento de ofício ao Tribunal de Contas para fazer essa auditoria. Isto aconteceu agora, por volta das 12 horas. Vamos ver o que essa auditoria vai registrar. é muito estranho, deputado Cozolino, o senhor falou das demandas do município de Magé. Nós recebemos o orçamento do ano que vem, um déficit de 14,6 bilhões de reais, isto é, as despesas são maiores que a receita em 4,6, 14,6 bilhões de reais. Quando se administra um orçamento deficitário, e o senhor, além de jurista, é um administrador de empresa, primeira coisa no orçamento deficitário que você corta, é o investimento. Depois, você aperta o cinto no custeio. E depois, infelizmente, começa o atraso da folha de pagamento. Ora, se não tem investimento, para que projeto? é no mínimo uma contradição insuperável. Se tivéssemos o Estado contratar, sei lá, para investimento, definido um elenco de projetos, 10 bilhões de reais de investimento, tem que contratar projeto para isso tudo e modelagem desses projetos. Mas o orçamento está minguado, seco. Então, essa auditoria precisa acontecer ou para corrigir rumos ou para cancelar. E auditoria é uma coisa positiva. Por quê? Porque dá segurança, inclusive, ao gestor, porque ele tem tempo de corrigir os rumos. e, se tiver tudo errado, cancela antes que se contrate, porque aí as coisas são mais sérias. Então, eu queria fazer aqui esse alerta. E, para concluir, seu presidente, também no dia de ontem, eu fiz um requerimento também de informações, aí, evidentemente, vai à mesa, ao Rio Previdência. Deputado Luz Paulo, uma parte. Por não, por favor. Existe uma diferença entre a auditoria e a denúncia ao Tribunal de Contas. No caso, a auditoria, eles podem pedir para determinar a suspensão do certame. E aí, não vai ter nenhum ônus a quem determinou a publicação do edital, diferente da denúncia de um contrato, quando aí, sim, existe uma penalidade. Vossa Excelência, está coberto de razão. Muito obrigado. Por isso, presidente, que denúncia, eu fiz ontem ao Tribunal de Contas em relação ao contrato que fez o Fundo Único do Rio Previdência com o Banco Master, onde o Fundo Único do Rio Previdência teria contratado 500 milhões de reais em letras imobiliárias. Aí, eu fiz uma denúncia, porque está tudo efetivado, para ver se tudo isso guarda legalidade. E somente hoje verifiquei que o Banco Master é dono do Crédio Sexta. Aquela empresa, o senhor não é muito jovem, mas eu que já sou da terceira idade, que devo receber dois telefonemas por dia do Crédio Sexta, me oferecendo o empréstimo consignado. Ele tem o cadastro de todos os funcionários do Estado, tem uma loja dele na Avenida Rio Branco. Eu sei, porque eu já gravei lá em frente um vídeo exatamente reclamando. perturba perturba todo mundo para dar empréstimo consignado e extrair mais-valia de quem já ganha tão pouco, principalmente, os funcionários inativos e pensionistas. mas, além disso, senhor presidente, é plena coincidência ou não? E vou concluir. Assistia eu, pela televisão, aqui no meu gabinete, a reunião da CPI da Transparência, presidida pelo deputado Alain, e interrogava a diretora e o deputado Amorim, interrogava a coordenadora geral de comunicação da SEDAI, senhora Denise Ribeiro. E aí, o deputado Amorim verificou que a SEDAI investe em camarote de carnaval 4 milhões e meio a cada ano. E ele perguntava, deputado Cosolino, por que a SEDAI precisa ter camarote no carnaval gastando 4 milhões e meio? a cada ano. E a resposta dessa diretora, coordenadora de comunicação, é que isso dava um retorno de divulgação para a SEDAI em jornais, internet e outras propagandas de 14,5 milhões. A SEDAI é uma estatal que vende água, produz a água, trata e vende para os distribuidores. Não tem concorrente. E esse camarote tem 100 convites diários. Aí perguntava lá, a CPI, perguntava quem eram os convidados. e ela relutava em dizer, mas lá pelas tantas, a Lua que era secretária de Estado, algumas ilustres personalidades, deputado Cosolino, e algumas empresas, e entre elas, o Banco Master. Olha, o Banco Master também tem assento nos camarotes da SEDAI, segundo depoimento ontem da senhora Denise Ribeiro, coordenadora-geral de comunicação da SEDAI. Bom, a partir daí, evidentemente, vamos continuar a ver no Estado que outras instituições têm aplicações, se são justas, se são corretas, que risco tem, que risco não tem. Então, estou só dando os esclarecimentos e agradecendo a cortesia, se é que eu passei do tempo de dez minutos. Muito obrigado. Obrigado, deputado Luiz Paulo. A próxima oradora inscrita é a deputada Tia Ju, Vossa Excelência dispõe do tempo regimental. Olá, saudar aqui todos os nossos queridos ouvintes que nos acompanham pela TV Alerge, pelas redes sociais, saudar aqui a intérprete de Libras, que fortalece o nosso compromisso e o compromisso dessa casa com os deficientes auditivos, a comunidade surda. Muito obrigado. Deixar minha saudação para a comunidade surda com o meu sinal. senhoras e senhores, deputado Cosolino, que neste momento preside o expediente final, venho aqui com breves palavras hoje ocupar essa tribuna para destacar as importantes conquistas alcançadas pelo Rio Previdência, o nosso fundo único de previdência social do Estado do Rio de Janeiro, que neste momento está sob a direção de David Marcon. O Instituto, ele acaba de receber, deputados e todos os que me ouvem, a certificação pró-gestão, deputado Luiz Paulo. Esse certificado é uma prova de que o Rio Previdência, muito bem defendido aqui por vossa excelência, vem adotando práticas modernas e eficazes com foco no controle interno, governança, e a educação previdenciária. Essa certificação que vai valer até 2027, ela vem reforçar o compromisso da instituição em garantir a eficiência e a transparência na gestão dos recursos previdenciários. É algo que é de suma importância, impacta diretamente milhares de aposentados e pensionistas no nosso Estado. Além disso, eu gostaria também de parabenizar pela marca atingida em agosto de 2024, quando o Rio Previdência superou em muitas suas metas de rentabilidade registrada, registrando um recorde histórico que garante a sustentabilidade do fundo. Essa rentabilidade alcançou 608% da meta do plano financeiro e 426% do plano previdenciário. Isso demonstra a seriedade e a competência da atual gestão. Isso não apenas fortalece as finanças do nosso instituto, mas também assegura que os benefícios e os beneficiários, os nossos aposentados e pensionistas sejam pagos com segurança e pontualidade. Essa trajetória do nosso Rio Previdência, já dou uma parte para o nosso querido deputado Luiz Paulo. Deve ser motivo de orgulho. O Rio Previdência deve ser motivo de orgulho para todos nós e de inspiração para outras gestões públicas. Deputado Luiz Paulo, uma parte. Por favor, senhora deputada. De um, semana passada demos entrada com um projeto de decreto legislativo que possivelmente virá pauta semana que vem, segundo o presidente Bacelar, para assustar dois decretos do governador que transferiam 4,6 bilhões de reais, 4,9, desculpe, bilhões de reais do Fundo Único do Rio Previdência para a fonte Tesouro. Inadmissível descapitalizar o Fundo Único do Rio Previdência porque ele tem um rombo imenso que não é especificamente um rombo de gestão porque para lá não entra mais nenhum funcionário concursado porque lá é administrado o fundo financeiro, o fundo previdenciário que vão os funcionários novos. E qualquer fundo previdenciário que os ativos se aposentam e não são substituídos por outros, ele fecha no vermelho até com todos os inativos e pensionistas acabem falecendo. Então, fizemos essa luta e estamos nessa luta. Neste final de semana, verificamos por uma nota no jornal O Globo, coluna do Lauro Jardim, domingo, página 6, que o Rio Previdência estava investindo setecentos e poucos milhões de reais em CDB do Banco Master. Fomos apurar e depois desta apuração, segundo resposta do Rio Previdência à própria coluna, que não era CDB, eram letras financeiras e que seria na ordem de 500 milhões de reais. 500 milhões de reais em letras financeiras é um investimento pesado. Fomos verificar o Banco Master teve de lucro líquido em 2023 500 milhões de reais. Ora, um lucro líquido de um banco de 500 milhões de reais, sabe, V. Exª, que não é um lucro extraordinário. O Banco Master é um banco médio, não é um banco de primeira linha. E, além do mais, o patrimônio líquido em 2023 é 2,3 bilhões de reais. Por via de consequência, está se fazendo uma operação que representa 20% do patrimônio líquido. é uma operação muito forte que já teria sido tecnicamente rejeitada pelos técnicos da Caixa Econômica Federal. Eu entendo que quem administra dinheiro público tem que fazer de forma conservadora, preferencialmente num banco público. nesse caso, o Banco do Brasil. Você ganha menos, mas o risco é quase nulo, porque se o Banco do Brasil quebrar, o Brasil quebrou junto. O dinheiro particular pode ser, aliás, se a senhora for um banco e lhe disser assim, tenho 20 mil reais para investir, o banco vai lhe perguntar qual é o seu perfil. Quando me perguntam, eu digo, conservador, não quero ganhar 200%, nem 150%, nem 120% do CDI. Se eu tiver a correção monetária, mas o juro da poupança, eu já fico feliz da vida, porque, pelo menos, não estou perdendo o dinheiro que ganhei. então, a carteira de investimento tem que ser vista assim. Evidentemente, nós não somos um especialista em investimentos. Então, apresentei essa denúncia a quem tem que trabalhar junto conosco, que é o Tribunal de Contas do Estado. E a nossa função como parlamentar maior, e eu tenho dito, e a V. Exª concorda comigo, é fazer o controle externo da administração pública. Eu acho essa operação uma operação de risco. Não estou acusando ninguém. Se apure. E estou pedindo as informações devidas pelos camais devidos. e o órgão que vai investigar é o Tribunal de Contas. Então, eu queria lhe dar esse esclarecimento, porque eu estou na defesa, não das pessoas, não de bancos, mas estou na defesa aqui do Fundo Único do Rio Previdência, porque é ele que sustenta o pagamento dos nossos ativos e pensionistas. Muito obrigado. Obrigada, deputado Luiz Paulo, é sempre uma aula ouvir V. 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 Rio Previdência, que é o nosso Fundo Único de Previdência Social, e seguimos aqui no apoio ao nosso Rio Previdência, para que ele cada vez se torne mais sólido e que a gestão dele seja cada vez mais responsável. Muito obrigada a todos e todas. Obrigado, deputada Tia Ju. Não havendo mais oradores inscritos, está suspensa a sessão.